Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamisa do Brasil, estou trazendo novamente para vocês Pokém velho, dessa vez eu estou trazendo outra versão do Pokém que tem personagem de pokémons novos, esses dois aqui, mais esses dois aqui, vamos hoje com o Shinzo rapaz, vamos hoje com o Shinzo galera, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito, se inscreve se já, compartilha aquele gostei, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações galera e vai no grupo do WhatsApp para de trocar uma ideia e vamos lutar uma luta bem mano, Lucario vs Shinzo velho, lembrando que o Shinzo não tinha na outra versão, essa é uma versão diferente, a versão DX né, que eu estou jogando aqui, vamos de Shinzo velho, tem 4 pokémons novos que na outra versão que eu estava não tinha, vamos lá, e vou para cima, e vou para cima, é isso, já comecei rodando, boa, 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 calma, muito hora nessa calma, estou rodando aqui entre eles, boa, 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 nossa, ataque é bom mano, é espada ó, vamos para cima, e eu vou para cima, Boa, boa, nossa mano, o Shinzo é muito bom de jogar com ele mano, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, toma, caiu, boa, o Shinzo é muito bom de jogar com o Shinzo velho, Será que ele se transforma no Mega Sinzo aqui mano, vamos ver né, vamos tentar daqui a pouco, lembrando que essa aqui é a versão do fliperama rapaziada, que tem no Japão, então ela é diferenciada, vamos aqui ó, Mega Sinzo, e vamos tentar soltar o nosso super, e pegou, boa, Nossa mano, que da hora velho, mano, o especial dele é muito da hora velho, Toma, derrotamos ele aqui velho, o especial dele é muito bom mano, o especial dele é muito bom velho, do Mega Sinzo velho, boa, como eu estava falando, estou jogando a versão de fliperama velho, ela é diferente, então aqui eu estou jogando contra a máquina velho, Então vamos lá, vamos vir aí, nessa versão é engraçado, eu tenho que colocar fichas para funcionar, se eu perder eu tenho que colocar outra ficha para me funcionar, é bem legal velho, vamos lá, single contra cinzo né velho, E nessa versão também não dá para escolher esse suporte, é a própria máquina que escolhe, o cinzo dele é o Shinzo, Colou, boa, cinzo, nossa, estou gostando de jogar com ele velho, vou mostrar ainda os outros pokémons que tem nessa versão, que não tem na outra versão que eu estava jogando do Yu, velho, Boa, nossa, muito bom mano, cinzo velho, vou continuar, vamos lá, Ai deu ruim, mais de cara, boa, mega cinzo, vou ver o meu poder, pegou, boa, mano o especial dele é muito legal velho, Olha o tanto que suga dele velho, você é louco, nossa, boa, boa, derrotamos, derrotamos, mano o mega cinzo é muito da hora velho, Da hora, mano, a partir de agora eu vou começar a trazer essa versão aqui do pokém para vocês, Porque é a versão mais completa que eu consegui encontrar, que tem mais pokémons, é a versão mais completa de todas, é a versão que tem do Nintendo Switch, Na verdade ela só tem um pokémon a mais do que essa aqui, que é o Decidueye, de resto essa aqui é a segunda versão mais atual do jogo, mais completa no caso né, É a segunda que tem mais pokémon, ai, 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 calma aí, boa, peguei ele no reverso, eu posso carregar aqui ó, Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, aqui eu vou pra cima, boa, boa, e eu vou chamar meu suporte, Boa, tô indo bem, tô indo bem, aí, ai, errei, boa, ganhamos aqui, mano, é bom que ela é rápido e forte velho, vamos trocar, Tô indo bem, tô indo bem, mega cinzo, vamos dar alguns golpes e depois a gente usa o especial, Agora, peguei, Boa, o especial tira bastante velho, muito bom mano, muito bom, Cê é louco velho, o especial tira muito mano, Olha só velho, Nossa, bullet punch, Boa, mais um pra vala, E agora? Ok, Boa, então a gente venceu, então vamos escolher outro pokémon velho, vamos mostrar outro pokémon pra vocês, beleza? Beleza, vamos escolher outro daqueles pokémon, Vamos lá, vamos lá, vamos escolher, tem ele, tem ele, vamos com você, vamos com você, mano, só vamos, cai pra dentro fi, ih, Pikachu livre, Pikachu luta livre, Pode vir, Pikachu, Beleza, vamos lá, Ai, 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 já começou ruim, Toma, Mano, esse ataque dele é muito legal velho, Mano, ele é muito forte mano, Ele é muito forte velho, olha só mano, o meu poder vai perseguir no Pikachu velho, É muito poderoso mano, É muito poderoso, Eu acho que isso aqui é Curse, Não lembro o nome desse ataque, Mano, é muito poderoso velho, Toma, Vamos soltar aqui, Boa, caiu Pikachu, Boa Legal né velho, tem, Tem 4 pokémons nossos né mano, Então isso é bem legal, deixa o jogo um pouco mais, Diversificado Vamos pro cima, Ai, 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 ai Womaa! Vamos ver como que é o especial dele Nossa, peguei no especial Olha esse especial Que da hora, velho Nossa, mano Esse especial é muito top, velho Toma, Pikachu Peguei Meio que deixe de câmera lenta, né, velho Nossa, arregacei Arregacei o Pikachu, velho Vamos pro próximo Vamos pro próximo Porque esse não deu cheiro, não, velho Vamos pro próximo Que esse não deu cheiro, não Vamos ver quem é o próximo aqui, velho Esse também é novo, rapaziada Ele não tinha na outra versão Do jogo que eu tava Vai pra dentro Ai, caramba Nossa, velho Desculpa, é Toma, peguei Ai, ai, ele me deu um reverso aqui Tá me tirando, parque Você sabe por que você tá lidando? Boa Toma Ó, viado Cara, tá tirando uma com a minha cara, parque Então toma Boa O cara tá me tirando ali, velho Vocês viram? O cara tentou, mano Beleza, calma Eu vou pra cima dele agora Vamos ver se vai pegar de especial Pegou Mano, esse especial é muito da hora, rapaziada Achei muito show de bola, mano Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de especial Eu meio que deixo tudo em câmera lenta quando eu uso aquele ataque lá, né Nossa, que sequência, velho Boa Nossa, que da hora o agarrão dele, velho Peguei Nossa, mano, é muito forte, velho Ele é muito forte, rapaziada É duido, mano Beleza, vamos pro próximo Ou será que a gente já acabou com todos? Não, agora é quanto ganho Agora o bicho vai pegar, velho Agora é quanto ganho Dois pokémon fantasma Ai, cara Toma Shadow Ball Vamos, Shadow Ball Boa Toma Shadow Ball Vai cair, genga Vai cair Boa, caiu Boa Nosso da Cry é muito forte, velho Nosso da Cry é muito forte, velho O Die Cry é um dos pokémon fantasma que eu mais gosto também, velho Achei ele muito da hora, velho Agarrei Boa Mano, esse agarrão é muito forte dele, velho Nossa, ele pega meu poder Super Die Cry Mano, é muito da hora, velho Você é doido, bichão Que poder, mano Que poder, velho Boa, deixei tudo de câmera lenta e viu atacando ele Sai Velho, o Die Cry é muito poderoso, mano Muito poderoso mesmo Boa, vencemos todos Rapaziada Eu vou encerrando o vídeo por aqui No próximo vídeo eu trago os outros dois que faltam pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, valeu Tamo junto, é nóis Fui Fui Tchau